A direção do Asilo Betânia da Providência em Pouso Alegre confeccionou uma cortina do abraço para proporcionar o momento mais esperado pelos internos receber o carinho e o amor dentro de um abraço de seus familiares A recriadora do asilo faz a última higienização antes da estreia da Cortina do Afeto Dona Tereza dos Santos estava ali do lado, aguardando um instante para abraçar a filha Nirlene já estava emocionada Aí foi emoção para todo lado, a filha não queria parar de abraçar a mãe Dona Tereza também ganhou o abraço da neta Abraça ela, Tereza, bem forte Está com saudade, mãe? Ela viu a gente de longe Saudade da vovó Momento muito emocionante para você Foi, eu estava com muita saudade da minha mãe Infelizmente a gente não está podendo ter esse contato mais próximo porque a gente tem que entender Mas foi muito emocionante, gostei muito Pena que a gente não pode ficar mais tempo, mas a gente tem que saber entender, mas valeu a pena Aqui deu para a gente perceber que você não queria desgrudar dela Eu estava com saudade Descreve um pouquinho essa emoção que você sentiu, a gente percebeu aí que você chorou É que a hora que eu vi a carinha dela, ela viu eu com a Maria vindo de longe, né? Aí ela já viu, ficou assim com a cabecinha A hora que eu vi, nossa foi me dando uma vontade de chorar Eu achei muito bonitinho porque eu tenho medo que ela não entenda que a gente não está pegando ela aqui Porque a gente pegava ela, passeava, ia para a roça O meu medo é que ela não entenda, assim, que eu não estou vindo porque eu não quero Mas é porque eu não posso, sabe? Mas assim, foi muito emocionante, sabe? A minha vontade era de chorar, de abraçar mesmo, de beijar A recreadora do asilo, Luciene Prado, se emocionou Assim como as demais pessoas que presenciaram o abraço entre mãe e filha É um afeto que infelizmente esse tempo todo foi não esquecido, né? Não foi podendo estar dando esse abraço Então essa cortina está proporcionando esse momento de muita emoção E como que vai ser a utilização da cortina nos próximos dias aí? Então, eu agendei com os familiares, com algumas madrinhas E a tarde vai ter novamente e até o dia 30 já está com o agendamento E depois as famílias vão entrando em contato e nós vamos agendando Já são 18 meses de pandemia Em que mesmo com todos os idosos vacinados com as duas doses Os abraços tradicionais ainda não são permitidos Graças a Deus a gente teve essa oportunidade de proporcionar para os familiares Essa aproximação através da cortina A gente ainda precisa tomar os cuidados do distanciamento E a cortina veio para proporcionar mesmo para eles esse momento de afeto A gente percebe aqui que a cada momento de um novo abraço A cortina é higienizada Sim, nós tomamos todos esses cuidados Para que não haja risco nem para os internos e nem para os familiares mesmo Alguns idosos do asilo não têm parentes E o abraço é dado pelos próprios funcionários Que coisa boa! Que coisa boa! Aperta, meu! Lindeza! Lindeza! A cortina do abraço foi um desejo muito grande Que a gente já estava tendo desde o ano passado Graças a Deus conseguimos agora realizar E as pessoas que não têm parentes, nossos idosos aqui A gente se organiza para dar esse abraço Que tanto eles estão precisando Tanto eles estão querendo Tanto eles estão necessitando E a gente também É uma forma de carinho, é uma forma de aconchego É, só descreve um pouquinho o que é a cortina ali Então, a cortina do abraço é um material de um plástico Que a gente faz toda a higienização Você pode ver que tem a higienização dele E a gente consegue fazer dois braços, né? Quatro braços, né? Dois de um lado e dois do outro Para a gente poder dar esse abraço forte Esse aconchego, esse carinho para eles Um beijo! Beijo! Beijo!